É Paulo Francisco, é Paulo Francisco agora, vai caprichando o menino botado a corda bem endereçado o laço, olha a 15ª, ele passou de maneira boa, é boa armada, olha a 15ª aqui chegando, é boa armada, tudo certo agora, vamos lá Paulinha, se é pra 100% é José Onofre na boca do net, porque o Ronivão já pediu, capricha José Onofre contigo, mandado a corda endereçado o laço, é 3...